Ô Renato, o que foi que nós colocou diferente nas compras desse mês? Porque pelo que eu tô vendo aqui, a compra deu mais pouco do que o mês passado e deu mais caro. Eu também percebi isso, Rai. Eu não sei o que é que tá acontecendo, não. Todo mês que a pessoa vem comprar as coisas, tá mais caro, rapaz. Tu viu que eles aumentaram o preço daquele Danone que tu pega? Oxê, eles aumentaram o preço de tudo e é os mesmos produtos que eu compro sempre as mesmas marcas, né? As mais baratas, né? Pra economizar. Agora o que eu tô entendendo é que mês passado tu colocou carne e colocou verdura e esse mês tu não colocou e deu mais caro. Pois é, é pra você ver como tá a situação. Pobre hoje em dia só trabalha pra comer, rapaz. Tu botou teu shampoo? Botei não. Não botei nada disso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa lista que tem alguma coisa de errado. Olha aí se a mulher não passou alguma coisa a mais. Porque tu sabe, né? A pessoa hoje em dia não pode se confiar, não. Tem que olhar aqui se ela não passou duas vezes, porque eu não tô acreditando nisso, não. Eu também não tô, não. Vai falar com o dono do mercado, rapaz, e pede pra ele abaixar os preços. Não, mas eu tô vendo aqui não passou duas vezes, não. Tá certo mesmo. É porque tacaram nisso. Agora deu a boba mesmo, viu?